Fala galera do canal, beleza? Juliana Abelha aqui, juntamente com a minha esposa pra mais um vídeo pra vocês aí galera, compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia do nosso manejo, tá? De um pouco da forma que a gente trabalha aqui, tá? E aí a gente vai falar de um enxame que a gente já tem vídeo aqui no nosso canal Tem gente que gosta de colocar o manejo e mostrar o resultado de acordo que vai fazendo cada revisão A gente tem um vídeo de uma captura do buraco de pica-pau Um enxame numa altura lá, num barranco Tava atrapalhando o pessoal trabalhar, estava arrancando uma lavoura de eucalipto As abelhas estão rodando aqui galera A gente passou perto da caixa ali, tá? E foi até tirar uma foto, tá? E essa foto vai estar lá no nosso Instagram, tá? Juliana Abelha Não esquece de seguir nós lá não no Instagram Que a gente vai falar um pouco sobre venda de produtos, tá? Mel, própolis, mel composto, mel gourmet, mel no favo Tem umas fotos legais, tá? Lá a gente vai iniciar um trabalho lá, tá galera? De dar dicas pra você vender mais pro seu consumidor direto, tá bom? Não importa onde você está no Brasil Mas a gente vai fazer você vender toda a sua produção Não importa se você produz 50 quilos, 1 tonelada, 2, até 10 toneladas Você vai vender pro seu consumidor final, tá bom? E aqui no nosso canal eu vou te falar Vou falar pra vocês Que vocês têm capacidade sim De vender toda a produção de vocês Porque às vezes uma das maiores dificuldades pro apicultor É comercializar Então a gente fez esse canal pra compartilhar conhecimento, tá? Então vai lá no Instagram E segue a gente lá Já dá uma olhada lá nas fotos Curte, comenta lá Que lá vocês já vão ter uma noção Como que o nosso público lá O meu cliente O que ele tá vendo O que eu tô colocando pro meu cliente ver, tá? Então não vão fugir aqui do maneiro É do buraco de pica-pau Essa captura A gente fez algumas alimentação, tá? Depois a gente viu Que a rainha Ela tá tomando conta de tudo ali Então pra trocar esses favas Até na florada Que a florada já Já deu algum iniciozinho de alguma coisa Então a gente assim A florada top é daqui 30 dias Então a gente acelerou o processo De trocar toda a cera Então a gente jogou pra cima Pra cima do Sobrenin Deixou acho que 2, 3 quadros lá embaixo Com larva, né? E a rainha presa A tela excluidora Excluindo ela ali E em cima a alimentação, tá? Eu tô dando uma resumida aqui Mas vocês podem ir lá Que tem vídeo Preparando ela, tá? Trocando toda a cera Hoje A gente vai olhar na parte superior Do Sobreninho Que lá só tem alimento As crias já nasceram Já foi pra baixo As hormonotrizes Que já tá puxando cera, né? Então Hoje a gente vai tirar o Sobreninho Pra quê? No vídeo passado A gente comentou sobre A temperatura da colmeia Tá? Então Embaixo ficou aquele Espaço todo Pra rainha trabalhar Juntamente com um pouco de abelha Em cima A quantidade maior de abelha Que tava cuidando Das crias nascentes E algumas crias abertas Alimentando com geléia real E embaixo Ela ficou naquele Um quadro Dois ali De larva E ovo Alimentando com geléia real E agora Elas já deram Uma aumentadazinha A gente vai tá mostrando Pra vocês ali E E na parte de cima Então já nasceu E elas já desceram O que a gente vai fazer agora? Embaixo A gente vai ver A quantidade de alimento Talvez a gente desse Só um quadro Que tenha pólen Tá? Mas se embaixo Tiver pólen Aí a gente vai tirar O Sobreninho ali Vai chacudir os quadros E vai levar embora Tá? Vai levar embora Aqui Não tem colmeia Pra produção de mel No momento Né? Então a gente pode Deixar lá Pra elas limparem O Sobreninho E derreter a cera Que inclusive A gente tem um vídeo Derretedor de cera Tá? Um derretedor de cera Top pra quem tá Iniciando a apicultura Pra quem já tá Beleza? Quem tem 500 colmeias Mil Ele derrete cera mesmo Então bora lá Ver a abelha Tá? A Kátia tirou uma Uma foto aqui Gente É... Lá pro nosso Instagram Deixa eu mostrar Por que que você tava Tirando a foto Bora lá Deixa eu virar a câmera aqui Olha aí Macacão novo Manda um joinha Pra galera Beleza galera A Kátia é meio tímida Tá gente? Ela tem um pouco Assim de dificuldade Em tá aí Comunicando um pouco Mas ela vai Perdendo aí Ó o macacão zerado Ó Aí sim Os João Aí ó Patrocínio da SR Apicultura Né? Que Que confiou no nosso trabalho Pra tá divulgando Esse lançamento Também Então a gente tirou A foto aqui Aí meximos Aqui na comé E tal Aí ela A comé ficou Um pouquinho agressiva Né? É o normal Das abelhas É uma abelha Africanizada Mas é uma abelha Assim Até mais tranquila Tá? Deixa eu bater Uma fumacinha Aqui também Ó Tem bastante abelha Eu gosto de abelha Pode abrir a caixa E ver a abelha Tá? É horrível Quando você abre Uma colmeia E você não vê As abelhas trabalhando Você não vê A abelha em cima Dos quadros Isso é um ruim sinal Se você abriu a colmeia E não tem abelha Trabalhando aqui Ó E eu gosto de ver O branquinho aqui também Ó Isso é sinal Que ela usou o alimento Entendeu? Ela tava usando o alimento Né? Então foi Tá top de linha Ó Aqui eu vou tirar Uma lâmina de cera Tá? Ó Olha o que elas fizeram Com a lâmina de cera Que coisa linda Ó Estocaram um pouquinho De alimento Tá? Isso aqui a gente Já vai transferir Pra baixo Se tiver alguma Lâmina de cera lá Que ela não trabalhou A gente coloca pra ela Galera É o normal Ó É igual eu falei Tá? Alimento Tem um pouquinho De pólen Se caso Lá embaixo Não tiver pólen A gente leva Só um quadro Tá gente? Porque O nosso foco É tirar esses quadros velhos Tá? Ó Quadro É Mal formados Entendeu? Então eu já vou botar ele aqui Na lateral Aqui Pra me tá É Ó Tá vendo? Aqui é Aqui ó Esse tá muito bonito De pólen Tá? Não tá um quadro Tão feio Né? Muito bacana Vão tá Vão tá mostrando Embaixo também Né amor Tá bom Só ver Muito pólen Eu 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 vim aqui Fazer alimentação Eu vi que elas Elas estavam entrando Com muito pólen Né? Muito Ela estocou muito Xarope Aí Mostra lá dentro Tanto de abelha Olha o tanto de abelha Galera Quando a gente Reduzir agora Deixar só o ninho Ah Eu falo que é Quarenta quilos de mel Eu acho Eu vou colocar Quarenta quilos de mel Nessa colmeia Tá? Na hora que ela Na hora que ela Começar a produção Aí na florada Agora Quarenta quilos de mel Brincando Tá? Aqui agora Aqui agora Tem que ficar De olho Aqui se a rainha Não sair daqui De dentro Então a gente Bate uma fumacinha Aqui agora Em cima Pra ela descer A gente não mexe Tá gente Aqui A gente não mexe Agora na No ninho A gente não mexe Tá? A gente tamparia E ir embora Mas agora A gente tá fazendo Um vídeo Pra vocês verem Como que tá O desenvolvimento Dessa colmeia Tá? Então Olha a surpresa Pra vocês Ó Um quadro de cria Ó Coisa mais linda Tem pólen Tá? Ó Tem pólen Aqui e abelha Pra nascer Essas abelhas Aqui estão Tudo nascendo Agora ó Olha aqui Pra o pessoal Vê amor Tudo nascendo Tá? E olha a colmeia De abelha Isso que é O interessante Tá? O interessante é isso Ó Ela fechou De cria Gente A rainha Tá excelente Tá excelente Eu vou mostrar Outro quadro Aqui Vou mostrar Outro quadro Que é Esse tipo De quadro Que a gente Gosta de ver Mas a Cátia Ó Nossa Esse tá lindo Hein É esse tipo De quadro Que a gente Gosta de ver Ó Tá? Vou até pegar Direitinho Pra vocês Ó Fechado Perfeito Perfeito Tá? Ó Do outro lado Também Lindo Lindo 100% Isso no inverno É No inverno Gente A rainha no inverno Desse jeito Né? Então Isso é Isso é Gratificante Ó Olha que coisa linda Então A gente vai colocar Aqui ó Tem bastante Bastante Cera Cera Sendo puxada Aqui agora Olha de abelha Na caixa Que lindo Muito abelha Olha aqui Se é uma Eu achei que era uma realeira Mas só que é uma É uma É uma Uma cera Que ela puxou Tem muito pólen Tá? Tem bastante pólen Aqui Então a gente Pode ficar tranquilo Eu vou tá Tirando essa lâmina De cera aqui ó Pra colocar o alimentador Tá? Lembrando que tem uma lâmina Um pouco puxada ali Eu vou Adore Vamos lá Essa colmeia Eu tenho que dar condição Pra ela Tá? Aqui eu já sei que A gente tem que já saber Hoje Fazer uma leitura Também Tá? O que que é a leitura Da colmeia? Tinha abelha Nascendo em cima A rainha Lotou de Postura Baixo Tá? Tem esse quadro Pra ela trabalhar ainda Vou dar uma alimentada Aqui Tá? Vou olhar aqui agora Com vocês Deve ter lâmina De cera Pra puxar aqui Mas aqui Eu tenho que ficar atento Pela quantidade De abelha A mesma forma Que ela Precisa de temperatura Aqui Da mesma forma Que ela precisa De temperatura Ela Precisa de espaço Tá? Então tem que ficar Muito atento A isso aqui Também Tá? Deixa eu colocar Esse espavo Dentro do Sobreninho Que eu vou olhar Aqueles quadros Ali com vocês Ó Quadro velho Então gente Olha a diferença Desses espavo Aqui Pra aquele Que ela puxou Né meu amor? Diferença Né? Ó Isso se chama Apicultura profissional Tá gente? E esses quadros velhos A rainha Já não consegue Colocar Apicultura Não consegue Favo torto Sai tudo irregular Né? É difícil Pro manejo Pra você tirar Um favo Desse lá de dentro Na hora Que a gente No final Da florada Vamos fazer A multiplicação De enxame Aí os quadros Estão novos Estão novos ainda Isso é importante Tá? Aqui a gente Vai bater Uma leve Fumacinha Tá gente? Pode acontecer Da rainha Tentar que No lateral Aqui Tá? A gente Não fica Alvoroçando Muitas abelhas Vamos olhar Aqui essa lâmina Aqui pra ver Aqui ó É uma lâmina De cera Tá? Tem três lâmina De cera Ainda aqui Interessante Até o alimentador Ficar Vou deixar o alimentador Aqui tá Você coloca Pra mim amor Essa lâmina Essa lâmina De cera Vou voltar Com essa lâmina De cera Pra cá Pro mesmo lugar Que ela tá Tá? Muito devagar Pra não matar Abelha Colocar Outra lâmina De cera Essa lâmina Aqui ó Já tá Puxada E aqui Tem o quadro Já também Puxado Então Essa parte Da colmeia É uma parte Que tá Praticamente Pronta Então a gente Deixa quieto Porque ela tá Até aqui ó Tá? Aqui é lâmina De cera Lâmina De cera Lâmina De cera Então Aqui O que que tem Aqui ó Duas lâminas Aqui Aí aqui É tudo cria Tá? Tudo cria Aí o que que a gente Vai fazer aqui ó Nesse último aqui ó Tá? Ela Já me avisou Que eu posso Tirar ele Tá? Ela não tá usando Ó Muita abelha Ela não tá usando Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o alimentador Aqui Tá? No dia que eu for vir Fazer a alimentação Gente O que que eu vou fazer? Falar pra vocês Pra ela Pra ela explodir Tá? É Eu não trouxe alimentação Porque eu alimentei Tem dois dias Essa coméia Então eu não quis Trazer alimentação Tá? Que a gente faz a retirada Elas vão fazer A organização Hoje Amanhã eu posso até Vim aqui Colocar o alimento Aqui Tem duas lâmina De cera E aquelas lâmina Lá né? O que que eu posso Vim? Eu posso vir Intercalar essas duas Lâmina e alimentar Olha a quantidade De abelha Tá? E depois Tá gente Depois que elas Puxar essas duas Lâmina de cera Eu vou entrar Com um sobreninho Com dez lâmina de cera Tá? Vou jogar uma lâmina Embaixo E vou entrar em cima Com nove lâmina de cera Tá? E vão ver até onde Ele chega na florada Do café aqui Se ele Se ele também Eu ver que ele Começou a estocar Muito mel em cima Aí a gente Pega Tira os favos Deixa as abelhas Limpar Depois daqui A gente dá umas Alimenta duas semanas Esse enxame aqui Duas, três semanas Talvez chegue a flor do café A florada principal A gente retira o xarope Tá? Aí elas limpam Aquele sobreninho Aí a gente deixa O sobreninho aqui Sem tela excluidora Chapam a tela excluidora Depois do sobreninho E botam as duas melgueiras Depois em cima Pra elas iniciarem A estocagem de mel Né? O mel floral mesmo Tá vendo? Ó o tanto de abelha Bastante abelha Tá? É... E aí Abelha Muita abelha aqui na lateral Né? Aí elas vão trabalhar Em cima dessa cera agora Tá? Elas vão fazer cera É... Tá muito bonito Muita abelha Muita abelha mesmo Então pra tampar aí A gente vai ter que bater Uma... Uma fumacinha, né? Em cima Vou deixar Bater uma fumacinha Em cima aqui, ó Gente... É... O que que acontece? Nesse enxame aqui Nesse enxame Nesse enxame É... O que que eu quero mostrar pra vocês Desse enxame Vou colocar as lâminas aqui Que eu vou falar já pra vocês Por que que esse enxame Ele... 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 Ele nos ensina E a gente vai Uma reflexão Tá? Algumas pessoas falam assim Não precisa de alimentar abelha A natureza toma conta Né? Hoje Pra apicotura profissional Você tem que fazer esse manejo Tá? Esse enxame aqui, gente Normalmente eu não capturo Eu faço multiplicação de enxame A gente tem uma seleção já Genética de arrainha A gente faz produção de arrainha Então a gente não captura Né? Esse enxame tava Ao lado de uma propriedade Onde eu tenho vários apiários E tava atrapalhando lá Né? Ele tava atrapalhando lá E a gente foi lá Eu e minha esposa Fizemos a captura Fizemos até um vídeo Tem até um... Bastante dias esse vídeo E aí a gente fez essa captura E trouxemos ele pra cá Pro terreno do pai da Cátia É... E começamos a fazer Uma alimentação nele E lâmina de cera nova E a gente fez a troca Né? Praticamente quase 100% aqui De lâmina de cera Foi em janeiro que a gente Retirou esse enxame Em janeiro, né? Em janeiro Então a gente vê Como que tá esse enxame E a alimentação dele Não foi direta, né, minha irmã? Não, não De vez em quando a gente Vinha aqui Dava um pouquinho de xarope Ele Né? Tanto é que esse enxame A gente retirou E deixou no local Quantos dias mais ou menos A gente não trouxe ele No mesmo dia Ficou uns 15 dias Uns 15 dias Uns 15 dias lá Então agora aqui, ó Vocês veem a quantidade De abelha A gente tá no inverno E olha a postura Você tá dando condição Você tá dando condição Você tá dando a cera nova Você tá dando condições Pro seu enxame Né? Então depois aqui Eu vou chapar um sobreninho Aqui em cima E vou continuar dando Uma condição E essa condição Que agora eu vou dar Desse enxame aqui Eu tava dando Dois litros Em 7 7 dias Né? Agora eu vou abaixar Pra um Tá bom? Vou abaixar pra um Que a florada Tá chegando aí O máximo que eu vou dar É quatro litros De xarope Até a florada Uma vez por semana Um litro Quatro alimentação Tá? Juntamente com o sobreninho Né? Então gente Se ela puxar Filhote No sobreninho Eu posso vir Com a tela excluidora No sobreninho Aqui ó E meter duas Três melgueiras Em cima de vez Tá? Ela vai me dar aí É... Só na Na primeira puxada De mel aí Se eu quiser ir jogando Ela pra cima Que ela vai me dar Três, quatro Melgueiras de mel Né? Quarenta quilos aí Numa florada E isso A gente vai mostrar Pra vocês aqui Entendeu? Né? Aqui é real A gente vai mostrar Pra vocês aqui Né? Então a gente vai estar Que se enxame aqui Tá? Mostrando pra vocês Até na florada E até a colheita De mel Na verdade A gente vai fazer Mais vídeos pra vocês Dessa comer aqui Beleza galera? Galera Tamo junto aí Não deixa de se inscrever No nosso canal Tá? É... Gratidão muito grande Pra quem Está acreditando Nosso trabalho aí Beleza galera? Do fundo do meu coração Desejo sucesso A vocês Na apicultura De vocês E o nosso canal É pra somar Com a apicultura De vocês aí Tá? Eu quero ver Muita gente Vindo nos comentários E agradecer a gente Por estar compartilhando Com vocês aí E dando certo As suas próprias rainhas Tem vídeo no nosso canal E vai ter mais E vai ter mais Vai ter vários manejos A gente Dá... A gente... Os últimos vídeos Vocês podem ver Que foi sobre Alimentação Troca de cera Tá? É... Algumas outras técnicas E aí E aí Agora gente Daqui aí Uns 20 30 dias O que que a gente Vai estar fazendo Produção de rainha Tá? Divisão de enxame A gente vai estar É... Com esse processo De divisão de enxame Produção de rainha A gente vai focar Muito na produção de rainha É... Na florada Agora Tá? Pra você que tem Vontade aí De aprender Fazer suas próprias rainhas Esse é o canal Pra você aprender O passo a passo Tá? Muito prático Né? Você vai praticar E você tem capacidade De produzir Suas próprias rainhas E fazer uma seleção No seu apiário Da sua melhor rainha Dos seus melhores rainhas As mais produtivas Você vai fazer No apiário de vocês aí E vocês vão aumentar A produtividade Vocês vão ver quadros Igual esse daí Né? É um quadro de captura Mas é um já Já mostra a genética Já da rainha Tá bom? Esse enxame aqui Gente, vocês viram Muita postura Puxada de cera Mas aí a gente vai ver A produção de mel Então a gente olha Esse ano Tá? A produção de mel dele Esse ano E a primeira florada E a segunda florada Aí a gente vê No final da última florada Se for um enxame legal A gente faz um teste De comportamento higiênico nele E já pega A larva A gente coloca ela Como doadora de larva Pra produção de rainha Africanizada Uma colmeia Um pouco agressiva Tá? Mas é manejável Tá? A gente tá com o IPI Aqui apropriado Né? É tudo certinho Mais uma colmeia manejável Galera Tamo junto então Sucesso a todos aí Esse foi mais um vídeo Do Juliano Abelha Juntamente com a minha esposa Kátia Agradecer a ela Dando uma força A nós aí Beleza galera? Tamo junto Sucesso a todos aí Valeu!